E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Ináudio, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende mais sobre análise do preço, aprende mais como se comportar, fazer o seu comportamento pessoal diante dos gráficos, analisando o que o gráfico tem feito, vendo o comportamento do movimento gráfico, para você entender essa dinâmica de preço. Ou seja, os gráficos nos deixam sinais, rastreios de movimentação, sobre aquilo que ele quer fazer, o desejo que ele quer fazer. Por exemplo, como agora. Agora o desejo é continuar o movimento de baixa. Por quê? É simples, é só a gente ver aqui o gráfico, ver o movimento gráfico que ele está fazendo, seguir canal, e nós vemos que ele quer buscar o quê? Fundos mais baixos. Então, se eu vejo o gráfico fazendo o contexto de fundos mais baixos, se eu vejo o gráfico fazendo movimentação de fundos mais baixos, por que eu vou querer inventar, fazer uma correção de tendência? Por que eu vou inventar querendo fazer um movimento que o gráfico não faz? Por isso que eu falo todos os dias. Quem faz a entrada é o gráfico, quem faz o movimento é o gráfico. Nós apenas apertamos os botões, nós apenas clicamos e damos vida à ação que o gráfico está fazendo. Vou até aproximar, deixar mais aberta a tela para você ver. Simples, seguir tendência, seguir movimento clássico do gráfico, só seguindo o movimento dele. Está lá, ó. Existe algum segredo quanto a isso? Eu acho que nenhum, né? Cadu, mas eu tento fazer isso e não consigo. Talvez você possa falar isso para mim. Eu tento fazer isso e eu não consigo. Eu tento fazer desse jeito e não dá certo. Será mesmo que você faz desse jeito? Será mesmo que a condição técnica que você tem é essa que você imagina? Porque o que acontece, gente, a maioria das pessoas chegam até mim dizendo que sabem análise gráfica, que tem conhecimento técnico, que sabem o que o gráfico está fazendo, mas na verdade elas não têm. Elas não têm. Elas aprendem de qualquer forma, de um jeito simples, de qualquer forma colocada diante dos olhos, né? A respeito do que seria o trade, do que seria a mentalidade diante dos gráficos. E assim elas colocam diante dos seus olhos o seu dia a dia, né? As suas limitações pessoais de conhecimento diante do gráfico e as coisas não acontecem. Agora, dá uma olhada na entrada. Será que a análise foi correta? Então, quando você tem conhecimento técnico, para aprender como se deve operar os gráficos, você começa a ter o quê? Uma condição de conhecimento técnico, onde fica tudo mais claro, tudo mais visível diante dos gráficos, onde você consegue empreender, compreender e aplicar isso no seu dia a dia. Inclusive, você que é novo aqui no canal, quer aprender um pouco mais, eu deixo este book, ó, inteiramente grátis, onde você pode aplicar o seu conhecimento técnico, estudando. São 36 páginas, com 16 padrões, onde você pode estudar para aplicar esse padrão de vela, como gatilho de entrada. Todos os dias, todos os dias no gráfico. Inclusive, essa entrada que eu fiz está aqui, tá? Como que você adquire este book? Fazendo o quê? Entrando aqui no canal do Telegram, que está no... O link está aí abaixo do vídeo, ou ícone aí no banner do canal, o Treinamento Hunter. Cuidado com falsos perfis. Você vai entrar nele, a mensagem fixada, vai clicar e vai ter o link para download, tá bom? Fazendo o link para download, você vai estar com o e-book na mão. Inclusive, aqui dentro do canal do Telegram, eu deixo aqui testemunhos de alunos, o seu dia a dia. Dá uma olhada com o Fernando aqui. Olha que sequência linda. Ó, bom dia, professor Cadu. Fernando aqui, sem palavras para descrever o sentimento que tem, ter certeza, que fiz a escolha certa em adquirir seu curso. Sempre que posso, vir à madrugada no trabalho, maratonando as aulas do YouTube, fazendo anotações. Sei que a perfeição depende de mim, tem muito que aprender ainda, mas como o senhor falou, isso é um processo. Obrigado por me mostrar o caminho certo neste mundo gráfico maravilhoso. 4x0, meta batida e vou viver meu dia agora. Uma ótima semana para o senhor e todos os hunters. Tá aí, ó. Maravilhoso. É isso que é ter liberdade de dia. É isso, meu Fernando. Vá curtir. Então, aqui no canal do Telegram, você vai ver, por exemplo, esses resultados dos alunos, ó, link para as aulas do YouTube. Os alunos mandando aqui, ó, boa tarde, professor Cadu. Primeiro dia do ano, operação mais que positivo. Dá uma olhada, sequência linda. Alunos batendo meta todos os dias, ó. Bom dia, professor Cadu. Um ótimo início de semana, abençoado por Deus. Você e sua família. Esse aqui é o Michel. Fechando o ano positivo. Olha só o que é um aluno hunter. Fechando o ano positivo e abre o ano positivo. Vou até trocar os bordões. mais treinamento hunter é a vida. Então, aqui você vai aprendendo com os alunos, como é que se, como é que se opera, como é que se cresce no mercado e assim por diante. Então, é interessante você fazer parte aqui deste canal também, para você ir entendendo o dinamismo de como é que se vive no mercado, tá bom? E caso você tenha alguma pergunta, queira tirar alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem também no meu Instagram, no direct, lembrando que eu respondo quem me segue, tá? Aqui também tem o link onde ir, nesse link tem o meu WhatsApp e também a página de aquisição do treinamento, caso você, assim queira, ser como esses alunos. Parar de perder, entender como é que faz, aprender de uma vez por todas e colocar na prática todo o conhecimento técnico. Lembrando que o seu acesso é vitalício e você tem onde tira dúvidas direto comigo, tá bom? Aproveite esse preço de pão com manteiga que eu costumo dizer, preço muito barato, pela quantidade de conteúdo que é entregue no treinamento, tá bom? Então, ó, entrada perfeita, né? Entrei seguindo tendência, sem mais delongas, não adianta eu ficar falando algo que está claro ali no gráfico. E o URO GBP, vamos ver o que o URO GBP está fazendo, ó. Novamente, a mesma entradinha, o mesmo movimento, seguindo tendência. aprenda a seguir tendência. Entenda que, para você seguir a tendência, você também precisa saber o quê? Operar suporte e resistência. Ah, Cadu, como é que eu opero suporte e resistência? Ah, eu ia fazer mais uma entrada aqui para garantir. Não deu certo. Como é que eu faço entrada em suporte e resistência? Você tem que entender a tendência. A tendência está ligada ao suporte e resistência, assim como o suporte e resistência está ligada à tendência. Elas trabalham em conjunto. Então, eu vou trabalhar uma sequência de tendência a partir de um momento de suporte e resistência. E assim por diante. Está lá, ó. Entrada perfeita. Compreendeu? Gente, se vocês escutarem o barulho de cortador de grama, de motor, é o meu vizinho, tá? Oito horas da manhã, está cortando o grama. Que maravilha, né? Podia esperar um pouquinho, mas tudo bem. Eu não vou parar o vídeo, vou continuar o vídeo. Normal, né? Quem tem vizinho sabe como é que é. E eu estou com a janela aqui entreaberta, então o barulho com certeza está todo aqui dentro. Caso você escute um barulho, não tem problema não. Vamos nos fixar no movimento do gráfico. Então, olha que interessante. Novamente, o mesmo movimento gráfico, o mesmo movimento gráfico. O que eu fiz? Simplesmente continuei movimento. Então, aprenda a operar o gráfico a favor da tendência para você ter resultados em opções binárias. Quando você aprende a operar a favor da tendência, você vai entender como operar um suporte resistência, como operar tendência, como entender o contexto do gráfico, como entender o movimento do gráfico de forma lógica para que você entenda e compreenda toda essa movimentação. Vamos para um outro ativo? Euro USD, já falei, Euro GBP. Vamos para o Euro JPY agora. Vamos ver o que o Euro JPY está fazendo. Deixa eu dar uma olhada. Tendência de baixa. Tem espaço para mais um aqui? Até tem, mas não me garante uma boa entrada. GBP, JPY. Sabe o que acontece, pessoal? Aqui ainda tem oportunidade. Sabe o que acontece? Que eu vejo muito, muitas pessoas desistem dos sonhos quando vem uma barreira. Sabia disso? Exatamente, principalmente nesse mercado. Nós vivemos jogando nossos sonhos no lixo. Sabia disso? A maioria das pessoas que querem aprender esse mercado, o primeiro entrave que aparece na vida delas ou o primeiro desafio que aparece na vida delas, elas começam a jogar fora esse sonho de querer aprender a analisar os gráficos. Então, o que acontece com as pessoas? Elas preferem se acostumar com o fracasso da dor da luta pelo objetivo? Sabe aquela história? Ah, eu tento, eu tento, não dá certo e fica aquela amargura no coração, aquela coisa fracassada, aquela história de querer ser um derrotado? Então, quem não luta pelo futuro que quer, terá que aceitar o futuro que vier. Você já ouviu isso em algum lugar? Quem não luta pelo futuro que quer, terá que aceitar o futuro que vier. A dor da luta é temporária, pensa assim, para eu aprender a fazer que nem o Cadu está fazendo, o Cadu está fazendo a terceira operação operando a favor da tendência. Eu não consigo, é complicado, mas eu preciso aprender isso. Está lá, mais uma entrada perfeita, mais uma entrada perfeita. Entenda o seguinte, você não gosta de estudar? Vai ser uma dor para você? Vai ser, mas a dor da luta é temporária. Já o fracasso, se você fracassar, isso vai te acompanhar a vida inteira, a vida inteira. Então, para e pensa. Quem não luta pelo futuro que quer, terá que aceitar o futuro que vier. Se você quer aprender a como operar, se você quer se manter vivo no mercado, se você quer ter consistência, se você quer ser alguém como um trader profissional, vá aprender. Ah, é uma dor eu ter que pagar um treinamento. Vá aprender. Ah, é uma dor eu ter que dedicar uma hora do meu tempo para estudar. Vá aprender. Quem não luta pelo futuro que quer, terá que aceitar o futuro que vier. Então, eu vejo pessoas jogando sonhos no lixo, um atrás do outro. Prefere se acostumar com o fracasso da dor, da luta, pelo nosso objetivo, ao invés de buscar e conquistar. Todos, todos nós, um dia, sonhamos com algo e às vezes não alcançamos. E ao invés de buscarmos, mesmo com dor aquele resultado, o que a gente faz? Fica chorando as pitangas, como diria a minha avó. Fica chorando as pitangas no fracasso, se lamentando. A gente não nasceu para isso não, gente. Eu já disse para vocês, lá no Jardim do Éden, Deus deu domínio sobre tudo, sobre o que está abaixo dos céus e acima da terra sobre o homem. Cabe a você conquistar. Ah, Cadu, eu tenho desejo de aprender análise gráfica, eu tenho desejo de saber controlar os gráficos, eu tenho desejo de dominar o gráfico de uma vez por todas. O domínio está sobre as suas mãos, é só você tomar posse e ir aprender, bumbum na cadeira e estudar, que você consegue. Se o Cadu conseguiu, você também consegue. Se o aluno aqui, que eu postei aqui, conseguiu, você também consegue. Isso é delegável, isso é conhecimento técnico, que pode ser transferível para você. Então, mais uma entradinha aqui, seguindo a tendência. Aprenda como operar a favor da tendência em opções binárias para eu ter resultados. Aprenda como operar a favor da tendência em suporte e resistência para ter resultados. Aprenda a operar a favor da tendência em suporte e resistência em opções binárias. É interessante, quando eu falo assim, operar a favor da tendência em suporte e resistência. Tem gente que não entende nada. Não entende mesmo, porque não entende análise gráfica. Os suportes e resistências, eles trabalham em conjunto, junto com tendência. O dia que você entender essa dinâmica do movimento do gráfico, como encaixar um padrão de vela como gatilho de entrada, na questão da tendência a favor ou não, dentro daquilo que o suporte e resistência nos mostra nos gráficos, você vai ver como tudo vai ficar mais claro. Como essa entrada em que eu fiz aqui, Euro SD, entrada tranquila, essa entrada em Euro GBP, entrada tranquila, e essa entrada em GBP, JPY, entrada tranquila. Só seguindo o fluxo do mercado, só indo a favor da tendência, a favor daquilo que o suporte e resistência me mostra em relação ao contexto do gráfico, ao movimento do gráfico. Você é capaz de aprender também, você é capaz de ser tão bom e consistente assim também, basta você se aprofundar em análise gráfica, buscar o conhecimento do price action nas regiões de suporte e resistência, saber trabalhar topos e fundos de forma correta. Ah, Cadu, mas aqui, como é que eu vou fazer uma compra aqui, se tem um topo aqui? Tem certeza que isso é um topo? Para mim, topo aqui é isso aqui, e isso aqui para mim é fundo. Isso aqui para mim não é um fundo. Ah, Cadu, mas como assim? Isso é topo e isso é fundo. isso aqui não é, isso aqui não é nos moldes analíticos de movimentação do que o gráfico está fazendo, isso aqui não é. Então, olha que interessante, eu tenho aqui uma região que eu preciso me preocupar e uma região que eu preciso me preocupar. Opa, então, se o gráfico está fazendo um padrão de vela aqui, dando um gatilho de entrada, isso é claro que eu posso seguir o preço mais ou menos até essa região aqui, está na cara, está na cara que o gráfico está dizendo isso para você e está te mostrando. Ah, mas como é que eu sou, olha lá, o gráfico foi lá e fez o movimento que eu te falei, mas como é que eu vou saber isso? Isso é ter conhecimento técnico, isso é aprender análise gráfica, saber como analisar o gráfico, saber identificar um topo e um fundo, saber fazer as marcações corretas em suporte e resistência e aí por diante, tá? Isso depende de muito conhecimento técnico e estudos. Se você quiser aprender de uma forma objetiva, ter conhecimento para que você venha vencendo esse mercado, o treinamento está aí, de forma profunda para você se aprofundar com preço irrisório onde o seu acesso é vitalício e eu sou o professor Tiradúvidas onde eu vou te ajudar em todas as dúvidas que você tiver. Caso você não possa, o canal do YouTube está aí, com várias dicas, inúmeras dicas, mas uma coisa certa, o YouTube são dicas, tá? Você vai se aprofundar mesmo no treinamento. Muitas pessoas só com as aulas aqui do YouTube vão muito bem, mas se você quiser consistência, quiser aquele detalhe que ninguém enxerga, que ninguém vê, isso está lá no treinamento porque são para pessoas seletas. Eu não posso dar suporte para todas as pessoas, agora quem vem para o treinamento aí sim, tem o suporte de Tiradúvidas, onde eu vou ajustando, onde eu vou ajudando, vou vendo a imagem, vou vendo a análise da pessoa, vou colaborando com cada, no dia a dia, até que a pessoa vá sozinha. Como esses alunos aqui me mandam os resultados. São alunos que caminham sozinhos, têm seus resultados sozinhos, já sabem o que fazem na frente do gráfico. Tá bom? Hoje foi o primeiro dia de mercado aberto do ano, né? Dia 3 de janeiro. Tá maravilha, tá maravilha. Eu espero que vocês tenham seus dias maravilhosos também, me mandem os seus resultados por gentileza e eu te vejo amanhã, tá? Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, ative o sino de notificações, deixe seu like, o comentário. E eu te vejo amanhã aqui no canal do YouTube, tá bom? Numa próxima aula, num próximo trade, fica com Deus. Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Fui! Legenda Adriana Zanotto